Fala galera, eu dividi essa música em três partes. A gente tem o primeiro verso, a gente tem a segunda parte desse verso e o refrão. E também o solo com as intervenções que ele faz durante a música. Então vamos lá, vamos ver o primeiro verso. Esse primeiro verso é baseado em três acordes. O acorde de Ré menor. O acorde de Sol menor. E o acorde de Dó maior. Basicamente a gente vai tocá-los com intervalos de sexta. A gente vai pegar usando a paletada híbrida, usando paleta e dedo. No meu caso eu uso paleta, dedo médio ou anelar, dependendo. Galera, a dica que eu deixo para vocês é com relação à troca dos dedos nesse riff. Quando eu penso no Ré, eu penso sempre no acorde que ele está fazendo. Então o dedo 3 e o dedo 2 já vem aqui automaticamente. Quando eu mudo para outra parte do riff, eu não mudo, eu não troco de dedo. Eu procuro sempre otimizar para o tocar ficar mais fluido. Então no exemplo do Ré, eu tenho o dedo 3 e 2. Quando eu preciso passar para a casa 5, eu vou fazer um slide com o próprio dedo 3 e acrescento o dedo 4. A mesma coisa para o sol. O sol muda um pouco o shape. A gente vai fazer ele na casa 3 e vai fazer um slide até a casa 8. Então a gente vai ficar com o dedo 3 e 2. E eu sempre procuro manter um dedo para ficar fluido. Então o dedo 3 volta e eu toco com o dedo 1. A mesma coisa no Dó. Dó. Dedo 3 e 1. Quando eu desço, para não ficar espremido o próprio dedo 3 e 1, eu faço com o dedo 2. Isso acaba otimizando e deixando mais fluido. No mesmo caso, slide com o dedo 3, colocando o dedo 4 no final. Vamos passar agora para o B, a segunda parte do verso. É uma parte um pouco mais enjoada, porque a gente tem que dar o primeiro salto muito grande. A gente vai pensar nos acordes, mas em uma região mais aguda. Então no caso aqui, eu vou pensar aqui nesse sol menor, feito aqui na casa 10. Só que o primeiro sol que a gente vai tocar vai ser aqui na casa 3, na corda 6. Então a gente vai tocar e dar um slide até a casa 12, mantendo a mesma dica que eu dei anteriormente. Dedo 2 e 3. Sempre pensando no acorde. Aí o próximo acorde vai ser o Dó. A gente vai tocar dedo 2. Vai fazer um slide para a casa 10. E o dedo 3 toca também na casa 10, na corda 2. Slide agora voltando para a casa 8. Esses dois primeiros acordes. Sol. Dó. Agora a gente vai tocar o Fá. Aqui na casa 8, na corda 5. Eu recomendo fazer com o dedo 3 e 4. Para otimizar para o próximo acorde que vai voltar para o Ré menor. Então a nossa troca fica mais fácil. Ao invés de eu ter que mudar muito o dedo ou mudar muito o shape. A gente acaba aproveitando sempre o indicador para o próximo acorde. Então no caso aqui ficaria 8 na corda 4. E 8 também na corda 2, com o dedo 3 e 4. Slide com o dedo 3. Dedo 2 na casa 6. Nessa parte do Fá. E terminando no Ré menor. Que vai ficar um pouco diferente do inicial. A gente vai ficar casa 5. 7, 6. 5, 5. Ligado para a casa 7. Essa seção toda. Lenta. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar o refrão da música. O refrão é um pouco enjoado. Principalmente pela região que é. E por alguns saltos de cordas que a gente vai ter que fazer. É sempre no esquema de paleta e dedo. Isso pode gerar um pouco de dificuldade para vocês no início. Mas é só ir com calma, com tranquilidade. Que vocês vão conseguir mole, mole. Então vamos lá. Primeira coisa é na casa 10. O nosso Ré menor vai mudar um pouquinho a região. Para ficar mais fácil. Um espaço menor para os dedos. Para acabar facilitando o nosso trabalho. E não ter que dar um salto muito grande. Então a gente vai pegar aqui. Primeiro. O nosso Ré menor vai mudar um pouquinho de plástico. A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar aqui. Que vai pegar aqui. O nosso Ré menor vai mudar um pouco mais rápido. E não ter que dar um salto muito bonito. Então a gente vai pegar aqui, primeiro 7, desculpa, primeiro 10 A gente vai tocar 5 vezes na casa 12 Vai fazer um slide para a casa 13 e terminar com o dedo 1 na casa 10 na corda 3 Então essa seção Próxima parte, a gente vai fazer um slide voltando para a casa 10 Tocando com o dedo 2 na casa 9 Agora a gente vai fazer um slide voltando com o dedo 3 na corda 5 E tocando com o dedo 2 na corda 3, casa 9 Então essa seção toda, juntando essas duas partes É legal deixar soando a corda Para dar a característica do acorde E a última parte que é a mais enjoada Que vai ser baseada em um dó Esse dó aqui, a gente vai tocar casa 8 na corda 6 Casa 10 na corda 5 O dedo 2 vai tocar na corda 3 Na casa 9 E fazer um slide para a casa 7 Aí agora a gente vai tocar casa 8 na corda 6 Casa 10 na corda 5 E casa 10 na corda 4 Então vamos lá galera Vamos pegar agora o primeiro lick que ele faz Depois que a gente toca a parte A e B da música A gente vai ter um pequeno lick para poder voltar a música inteira É bem fácil É baseado na pentatônica E é aqui na casa 7 Então a primeira coisa que ele faz é Então vamos lá A gente vai fazer um slide na corda 4 para a casa 7 Toca com a corda 3 na casa 5 De novo casa 7 na corda 4 A gente vai tocar de novo corda 3 Casa 5 E vai fazer um ligado para a casa 7 Essa primeira parte Depois A gente vai fazer um ligado na corda 4 Da casa 5 para a 7 Volta para a casa 5 Faz um slide para a casa 3 E toca na corda 5 a casa 5 Essa parte lenta A ideia é a oitavada Então a gente vai tocar na corda 2 Na casa 8 Para a casa 10 A gente vai fazer um ligado E volta para a casa 8 Deixa soando Depois que a gente repete O A e o B de novo da música A gente vai ter mais uma inserção Mais um lick Que vai preparar uma estrofe Para a gente entrar em si no solo Então vamos lá Esse daqui vai ser A gente vai fazer todo ele na corda 2 A gente vai botar um pouco mais de drive Depois Porque ele vai ter muitos ligados É legal dar essa sensação De Como se fosse parecido com o slide Mas não foi isso que ele fez A gente vai fazer pull off Da casa 11 Até a casa 8 Vamos fazer um ligado Para a casa 10 Tocamos novamente Com o dedo 4 Na casa 11 E a gente faz um slide Até a casa 6 Essa sensação toda Agora a gente vai tocar com o dedo 1 Na casa 6 O dedo 2 Na casa 8 E o dedo 4 Na casa 10 E vai fazer um slide Para a casa 5 Então fica assim E por último Mesma coisa Dedo 1 na casa 6 Dedo 2 na casa 8 Dedo 4 na casa 10 E slide Para a casa 3 Então vamos lá Agora vamos pegar o solo da música Esse solo é todo baseado Na escala pentatônica De Ré menor Basicamente a gente vai usar O desenho 1 E o desenho 2 E o início do desenho 5 Em uma ou outra parte Então a gente vai começar Primeira coisa A gente vai fazer Um ligado Na casa 13 Para a 15 Na corda 2 Uma dica que eu dou Muito importante Para vocês É sempre valorizar Os bands E os vibratos Principalmente Tocando músicas John Mayer E outros Tantos guitarristas Que valorizam muito isso Então muita atenção No vibrato Agora vamos acompanhar O solo todo lento O solo todo lento O solo todo lento É sempre valorizar O solo todo lento Tocando músico Então a gente vai fazer da casa 13 para 15 um ligado e a gente vai puxar um slide para a casa 12 e com o dedo 1 a gente toca a casa 10, essa seção. Agora uma frase baseada no desenho 1 da pentatônica, a gente vai dar um bend na corda 3 com o dedo 3 na casa 12, o dedo 1 pega na corda 2 casa 10, o dedo 4 pega na casa 13. A gente vai voltar com o bend, vamos fazer no reverso para a casa 12 e acabamos aqui na casa 1. Agora a gente vai fazer 3 slides na corda 5 para a casa 10. Tocamos na casa 8, a gente vai tocar 10, 8, 10, 12, 10 na corda 4, 12 na corda 4, 10 na corda 3 e 12 na corda 4. Agora a gente vai fazer 3 ligados na casa 10 para a casa 12. na corda 5, na corda 5, a gente vai fazer a mesma coisa, 10, 12, 10, 8, tocamos a corda 6 na casa 10. Essa sessão lenta. Agora a gente vai fazer um ligado na casa 8 para 10, na corda 5. Acabamos na casa 8. Agora a gente vai puxar com duas cordas consecutivas, na corda 3 e na corda 2. A gente vai fazer pequenos slides da casa 13 e 12 para 14 e 13. com dedo 2 e dedo 3, na corda 2 e 13, então vai ficar assim, 3 slides. Agora a gente vai tocar, a gente vai fazer um slide para a casa 12 na corda 5, depois tocaremos 10 na corda 4, 12 na corda 4, 10 na corda 3. Aí a gente vai fazer 12, 12, 10, 12, 10, 12 e um bend. E para finalizar, a gente vai fazer um slide com dedo 3 para a casa 14, na corda 3. A gente vai tocar 13 na corda 2, 15 na corda 2, na corda 1, na casa 13, um bend de um quarto. A gente vai tocar 15 na corda 2, 13, 15, 15 de novo. Essa parte lenta. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal do TV Cifras e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.